Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje nós dois vamos preparar uma deliciosa receita de... Yolksha Pudding! Não sei se você entendeu, mas você vai gostar. Vamos lá? A receita de hoje é uma receita muito especial e eu trouxe um amigo meu diretamente de Londres pra ensinar essa receita. E esse amigo é o... Nando Kuka! Nando tem um canal no YouTube bem legal. Qual o canal? youtube.com.br Parra, barra, Kuka Mundo. Kuka Mundo. Kuka Mundo. É o Nando do Kuka Mundo. Você pode entrar lá no YouTube dele. Só clicar aqui. Aproveita, se inscreva no canal dele. São receitas bem legais. Dicas boas, né? Por que não? Por que não? É assim, é legal, vale a pena. E ele vai apresentar pra gente aqui o... Yolksha Pudding! Ou o Pudim de Yorkshire, né? Pudim de Yorkshire. Que não é feito com cachorro, né? Qual é a história? Não é sob mesa. Na Inglaterra, é muito comum você ter no almoço de domingo, que é sempre um almoço rebuscado, uma coisa bem grande assada, um roast beef, um pernil, um carneiro. E é um acompanhamento bem comum que é uma panqueca frita e assada ao mesmo tempo. Fica frita e assada só, parece um pão de queijo, mas tem uma textura que lembra até um pouquinho pão de queijo de vez em quando, mas na verdade não tem gosto de pão de queijo, tem um gostinho de panqueca. E ele fica tipo substituído um pão. E aqui hoje, quando a gente fizer ele ficar pronto, a gente vai provar ele com a deliciosa pasta suprema. Você já conhece a pasta suprema. Quem fez sabe que o negócio é bom demais. E vamos parar de falar. Vamos começar essa receita. Primeira coisa, vamos apresentar os ingredientes. 200 ml de leite integral, 200 ml de farinha normal, 4 ovos e uma pitada generosa de sal. Só isso, só isso, pouca coisa. E agora a dica, pra fazer essa receita, você precisa dessa assadeira assim, ó, uma assadeira de cupcake, de muffin, ou se você não tiver na pele das hipóteses, pode usar aquelas de empadinha, aquelas soltinhas, vai ser muito mais difícil, mas funciona. Não tem, quem não tem cão, caça com gato. Essa é a regra do barbecue em casa, passa a receita de qualquer jeito. Primeira coisa, você tem que colocar o óleo, né? O óleo e botar pra esquentar 15 minutos, em algum lugar, com 190 graus. A gente tá fazendo na churrasqueira. Na churrasqueira, porque é o barbecue em casa. Porque é o barbecue em casa. Mas é uma receita de forno. Então faça no seu forno a 190 graus. A gente tá fazendo barbecue em casa, tem que fazer na churrasqueira. Então vamos começar aqui pondo óleo. Tem que ter aqui mais ou menos um dedinho de óleo em cada buraquinho da nossa assadeira. E uma dica legal aqui, que eu aprendi no vídeo do Jamie Oliver, é encher os três primeiros buraquinhos da sua assadeira com óleo. E você vira ele assim, ó. É só você inclinando que vai cair a quantidade igual em todos os outros. Ó, caiu em um, você vai passando e vai passando. Chegou no terceiro, já tá tudo igual. Chegou no último lá, tá tudo igual, tá a mesma quantidade. E é o jeito certo que a gente precisa pra fazer essa receita. Então agora é só colocar, não? Só colocar pra esquentar, pra colocar na churrasqueira. Vamos colocar na churrasqueira. 5 minutos, 190, 180, dependendo da sua churrasqueira. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então vamos fazer a massa que é faceno. 4 ovos. Tenta não deixar... Sem cair casca, por favor. Não, mas aí fica crocante. Fica crocantinho, né, mano? Obrigado, prefiro sem. Ovo médio. Tá uma grande mistéria. E bate. Bate. Muito bem batido ovo coisinho. Exato. Se você não der o foieiro, não dá. Use uma tigela grande, se você puder, porque aí entra bastante ar. O negócio é você botar bastante ar, não leva nenhum fermento. Ele sobe só com as bolinhas de ar. Só com as bolinhas de ar. E é rapidinho. Ok, bateu. Agora entra os 200 ml de leite. 200 ml de leite. 200 ml de leite. 100 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 ml de leite. E agora chega a parte da farinha. 200 gramas de farinha. Pelerada. A gente vai pelerar pra botar mais ar ainda dentro daqui. É, se o pão peneirar, ela fica mais leve, a massa fica mais gostosa, ele solta mais massa, né? Pode ver. Vamos, vamos, vamos aqui lá. Vai fome. E a consistência dela, se você pegar uma colher ou algo assim, ela tem que cobrir a colher. Isso. Não é? Isso. É. Um pouquinho mais rápido do que uma massa de panqueca, geralmente é. Acabou. Acabou. É muito simples. É só agora passar por um negócio que facilite a gente botar, despejar massa. a massa dentro das forminhas de óleo, porque tem que ser jogo rápido. Depois despejar a massa dentro das forminhas de óleo, porque tem que ser jogo rápido. Doze? Acho que são doze. Doze. Sei lá. Acho que são doze. Agora que a massa tá pronta, é só colocar lá pra assar as forminhas, qual é a quantidade? Dois dedos. A gente vai dar dois dedos. Nossos Yorkshire Pudding, como é que fala? Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding ficaram prontos. E é sério, dá uma olhada nessa belezinha. Ficaram bonitos demais. E como eu falei pra vocês, a minha sugestão é rechear eles. Com as linguicinhas deliciosas assadas na churrasqueira e a pasta de alho suprema. Se você não sabe fazer a pasta de alho suprema, você tá dando mole. Mas clica aqui agora e assista como fazer a pasta de alho suprema. Aí tá aqui assim ó, o linkzinho maravilhoso. Lá tá bem explicadinho, tim tim putin tim. Tem também a receita aqui de como preparar linguiça. Clica aqui e assista lá, se você não sabe preparar linguiça. A gente já ensinou, já mostrou como que faz também. E vamos parar de conversa e vamos comer essa belezinha. Porque finalmente chegou a hora de comer. Como é que vai? Como é que come isso? Cara, foi invenção ótima. É isso só, a gente abre. Dá uma olhada aqui ó, deixa eu mostrar. Ó, como é que abre. Ó como é que ele é fininho, o buraquinho dentro. Delicioso. Que fica perfeito pra rechear com a pasta de alho. Vamos botar com a pastinha. Vamos lá? Pastinha de alho suprema. Se você quiser, você pode voltar isso aqui pra churrasqueira também. E assar com um pouquinho só pra derreter a pasta de alho. Mas a pasta de alho já é tão boa assim que fica perfeita ó. Com alho crocante. Ui, crocante aqui ó. Fechamos ó. Quase um hot dog com Yorkshire pudding. Então vamos lá. Tá bom demais. Muito bom cara. Faz que vale a pena. Tchau. Tchau.